A Bíblia fala, Jesus declarando que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é aquele que quando vai erguer a tua casa, ele cava bem fundo e lança os alicerces sobre a rocha, porque quando vier a tempestade, vier as lutas, vier os andavais, os ventos fortes e dar contra esta casa, esta casa ficará de pé, mas Jesus declara que o homem sensato, o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa na areia, a qual vem a tempestade, a qual vem as chuvas, vem os andavais, vem os ventos e dá contra aquela casa e aquela casa, ela vai ao chão e grande é a ruína daquela casa, porque não foi construída sobre a rocha, Jesus aqui estava dizendo, nesta palavra, uma simbologia daquele que constrói a sua vida, os seus relacionamentos, a sua casa, todas as suas áreas da sua vida na pessoa de Jesus Cristo, Jesus está dizendo que aquele que constrói toda a tua vida nele, se fundamenta nele, se firma nele, firma as estacas da sua vida, da tua casa, do teu trabalho, de todas as situações e áreas da sua vida nele, pode vir os ventos, as tempestades, os andavais e dá contra a tua vida e você vai permanecer firme, porque pessoas se desviam da igreja, porque pessoas abandonam o caminho da fé, porque pessoas desistem de caminhar rumo às mansões celestiais, porque alguns se decepcionam na caminhada, se decepcionam com palavras, se decepcionam com líderes, se decepcionam com pessoas com atitudes, se decepcionam com igreja, se decepcionam com amigos, se decepcionam com o parente, por isso muitos saem do caminho, da direção do Senhor e voltam para trás, desistem da caminhada, porque se decepcionam com pessoas e atitudes ou situações, por quê? Por que essas pessoas se decepcionam com isso? Porque são pessoas que não fundamentaram, que não fundaram a tua vida na pessoa, na rocha que é Jesus Cristo, grande maioria de pessoas que tem desviado, que tem voltado para trás e quando você vai perguntar o porquê, elas vão dizer que se decepcionou com o dirigente, com o pastor, com o líder da oração do louvor, se decepcionou com o irmão, com a palavra, mas porquê? Porque são pessoas que firmaram a sua vida em pessoas, fundamentaram e firmaram a tua vida em pessoas, em igreja, em amigos, em irmãos, em pastor e elas se esquecem que as tais pessoas são humanas e estão estão fadados a falhar, estão fadados a falhar, estão fadados a fracassar em alguma palavra, em algum momento da sua vida, por isso muitos têm voltado para trás, porque têm firmado a tua vida em pessoas, porque o fulano ora muito, Deus usa muito e quando se decepciona com aquelas pessoas, desistem da caminhada, mas aquele que não está firmado em pessoas humanas, mas está firmado em Jesus, estão firmados, alicerçados na pessoa de Jesus Cristo, vem a afronta, vem a calúnia, vem a perseguição, vem os levantes, mas ele permanece de pé, de pé, de pé, firmado, alicerçado em Jesus Cristo, por isso o salmista, ele declara no salmo 125, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aqueles que estão firmados no Senhor, eles não podem ser abalados por momentos e por situações que lhe afligem, porque eles não estão apoiados em pessoas, não estão apoiados em situações, não estão apoiados em posição, não estão apoiados em dinheiro, mas estão apoiados na pessoa de Jesus Cristo, e pode vir o vento, pode vir a tempestade, e dá contra a vida dele, e ele permanece de pé, porque está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, a pergunta é, aonde que você está alicerçado? Alicerçado, porque há pessoas que estão alicerçadas em promessas, e as promessas não chegam no momento que elas esperam, não chegam no momento que elas acham que vão concretizar, e elas param a caminhada, tem pessoas que estão alicerçadas em revelação, e as revelações não se concretizam no tempo esperado, e as tais pessoas voltam para trás, porque não estão apoiadas na pessoa de Jesus Cristo, e há um grande erro, há uma grande mentira, que eu vejo muitos dizerem para tentar tirar o peso da sua ansiedade, para tentar tirar o peso do seu desespero, por causa da situação, para tirar o peso da depressão que vivem, para tirar o peso das tentações que passam, muitos dizem assim, mas eu sou humano, Deus entende que eu sou humano, por isso eu passo por essa ansiedade, por isso eu fico desse jeito preocupado, muitos tem dito isso, mas Deus sabe que eu sou humano, mas Pedro também era humano, João também era humano, Jesus por mais que era filho de Deus, ele veio na terra como humano, e aqueles discípulos que eram humanos, eles tiveram medo, tiveram medo de morrer, Pedro negou por medo de morrer, os discípulos tinham medo, tinham reservas, mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida dos tais, os mesmo, nunca mais foram o mesmo, Pedro agora não tem mais medo da morte, Tiago não tem mais medo da morte, porque por mais que são humanos, a vida deles agora, eles entendem que a vida que eles vivem agora, não é eles mais, mas é o Espírito Santo, por isso Paulo diz, se eu viver é lucro, mas se eu morrer também é lucro, por quê? Porque eles estão firmados em Jesus Cristo, e as situações que outrora eles passavam, e tinha medo, agora não tem mais, por quê? Porque eles agora, verdadeiramente, estão firmados e fincadas em Jesus, pela pessoa do poderoso Espírito Santo, por isso muitos têm tentado fugir da realidade, dizendo, mas Deus sabe que eu sou humano, Deus sabe que você é humano, mas a minha Bíblia declara, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, Jesus disse para Pedro, tu és Pedro e sob essa pedra edificarei minha igreja, Jesus não está dizendo uma pedrinha, ele está dizendo pedra, porque uma pedrinha pode ser removida por uma água, por uma corrente, por uma enchente, mas uma pedra, uma pedrona, ela não pode ser removida por uma enchente, por um turbilhão de água, porque ela está firmada ali, e nada pode tirar ela do lugar, alicerce a sua vida na pessoa de Jesus Cristo, fundamente a tua pessoa na pessoa de Jesus Cristo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu vejo pessoas que estão chegando ao final da sua vida, e estão chegando ao final da sua vida, e estão quase a um passo da eternidade, e muitos não vão subir, e eu fico me perguntando como pode, passou anos na igreja, passou anos caminhando, tomou ceia, mas viveu uma vida totalmente contrária àquilo que o Senhor manda, e não aprendeu nada, e está terminando a sua vida sem salvação, sabe por que isso acontece? Porque foram pessoas que fundamentaram a sua vida e colocaram a sua vida apoiada em pessoas, em situação, em igreja, e isso não garante nada, aquilo que o homem faz com as próprias mãos, ele vai ter que arcar, porque Deus só terá compromisso com aquilo que ele falou, com aquilo que ele prometeu, quando Deus pediu, quando Deus pediu a Abraão, a Isaac, ele disse, Abraão, eu quero o teu único filho, pega ele e sacrifica ele a mim, mas Abraão não tinha só Isaac, Abraão tinha Ismael, mas Deus estava dizendo, Abraão, eu quero o teu único filho, por mais que Ismael já não estava mais vivendo no convívio com Abraão, mas ele era filho, mas Deus não vai dizer para Abraão, eu quero um dos teus filhos, a saber Isaac, Deus vai dizer, eu quero o teu único, o único é o único, sabe o que Deus nos ensina aqui? Que aquilo que o homem faz com as próprias mãos, ele vai ter que arcar com as suas responsabilidades, Ismael não era algo que era responsabilidade de Deus, embora Deus falou que iria abençoar, mas Ismael era a mão de Abraão, de Isara e de Agar, e aquilo que Abraão, Isara e Agar armou com as próprias mãos, eles vão ter que dar conta, porque Deus só terá compromisso com aquilo que ele promete, e o filho da promessa era Isaac, por isso apoia sua vida na pessoa de Jesus Cristo, e eu te garanto que nada vai abalar a sua vida, não vou dizer que você não ficará triste, mas no outro dia você vai estar de pé revigorado, porque você sabe que a sua vida está firmada na pessoa de Jesus, não em placa de igreja, não em pessoas, não em situações, não em revelações, não em promessa, não em esposo, não em esposa, não em pai, não em filho, não em patrão, não em dinheiro, não em conta bancária, não em situação financeira, não na saúde, em nada, mas estar apoiada em Jesus, que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, e curta, e se inscreva no canal, e deixe Jesus te levar como evangelista, a compartilhar essa palavra, porque há muitos que precisam voltar para o caminho, e se apoiar, não mais no homem, mas apoiar na pessoa de Jesus, que Deus te abençoe. E aí